E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Ela não vai embora não, cara de pau. Ela é mais forte do que parece. Eu fiquei surpresa dela ter coragem de aparecer aqui sozinha. Eu peço desculpa a todos, eu já estou indo pra casa e... E aí, a festa tá divertida, Yor? É piada, né? Desde quando você é casada, Yor? Ai, até parece impossível a Yor ser casada com um cara tão bonitão. Ai, escorregou sem querer. O que você fazia mesmo? Camila, para! Os hóspedes do hotel chamavam você no quarto deles pra ganhar uma certa massagem, né, piranha? É que a Yor perdeu os pais muito cedo. E ela fez tudo o que podia pra cuidar bem do irmão caçula. E a Epic! O que você fazia mesmo? Tchau, galera! José undesceu o problema. E aí, tchau! Tchau, tchau!